E aí minha gente, tudo bem com vocês? Aparecendo aqui depois dos vídeos lá na Fazenda Breja, né? Que essa tá sendo minha câmera-me aí. E o Alexandre parece que tá encandeado com o sol. Tô encandeado. Aí hoje é sábado, a gente já foi pra feira e estamos focar aqui na parte de cima da casa. Que essa veio ajudar. E hoje ele tá assim, o vídeo só. Aí, mostrar isso aqui. Foi colocado na janela. A gente já encomendou o vidro, a janela. Aí, eles colocaram semana passada essa peça. Aí, resolvi colocar só na parte de baixo, nas laterais eu vou passar a massa acrílica. Aí já tá no acabamento já. Aí aqui essa janela vai ficar. Ela vai abrindo duas folhas. Vai ser quatro folhas. Aí duas no meio abrindo e as outras duas fixas. E olha, tá com três dias, minha gente. Que tá esse sol e eu nem estou gostando, né? Porque eu nem gosto de sol. Oxe, não parava de chover. Olha, até Marley está aqui pelado, né Marley? Aproveitando o sol. Aí já contei umas coisas aqui. Eu tô dando uma raspada aqui que é pra... Esse quarto aqui eu vou deixar aí pronto. Esse quarto. Aí eu já comprei as coisas. Aí eu tô dando uma raspada aqui, né? Pra passar a nossa corrida. E esses dias não ter vídeo no canal porque o Alexandre ainda está doente, né? Estou, estou doente. Está tendo que se recuperar. A gente que eu tomei que eu raspei. Não foi hoje não. Só pra ficar melhor. E Marley tá olhando minhas compras. Foi um alicate que eu comprei, ó. Pra... Ali, vamos mostrar de pertinho. Foi um alicate que eu comprei. E mas tá com o machucado na cabeça mesmo. Isso tá essa casquinha aí. Apareceu do nada aí esse machucado. Não sei o que foi. Aí estamos cuidando. Comprei um disjuntor. Que é pra fazer a instalação aqui de cima. Aí comprei três disjuntor. Um disjuntor de 32. Um de 10 pra iluminação. Um de 32 pra geral. Aqui vai ter quadro de distribuição. Já tem ela aí. Acho que eu já mostrei em outro vídeo. E o de 16 pra tomada. Aqui não vai ter muita tomada. Assim, vai ter muita tomada. Mas não vai ficar toda ligada. Aí comprei esses conectorzinhos. E comprei esses fios. Tudo novo. Ó. Aí não tinha fio da cor azul. Aí eu comprei a cor preta. Geralmente o pessoal usa preto pra positivo também. Mas nesse caso eu vou usar ele como neutro. O vermelho vou utilizar como positivo. E o verde vai ser o pé. Aí eu comprei esse conectorzinho aqui ó. Que aí eu comprei esse alicate. Eu nunca utilizei esse alicate não. Mas ele é pra mais pra... Pra eu pressionar. Quando eu cascar aqui a cabeça do fio. Aí eu comprei esse alicate. Que é pra me pressionar. Agora eu tô vendo no eletricista. Aí eu vou pressionar aqui. Aí ele vai fixar na cabeça do fio. Aí fica melhor pra mim colocar aqui ó. Tá vendo? E apertar. Aí eu vou comprar de outras coisinhas desse aqui que tem. Que é pra... Pra as tomadas. Aí vai ficar uma instalação. Ué. Show de bola hein. Ué. Sabe quanto coisinha desse? 70 centavos. Cada coisinha desse. O alicate eu comprei por 26 reais. Esse alicate. O alicate de eletricista. Tem muitas coisinhas aqui que eu não sei utilizar não. Por enquanto só se eu fazer. Utilizar isso aqui. Mas eu acho que ele tem uma função de cascar o fio. Aí hoje eu vou fazer. Essa parte aqui da instalação. Eu vou iniciar na verdade. Você nem se eu vou terminar. Eu já tinha iniciado uma parte de semana passada. Esse aqui eu acho que a gente já mostrou. Eu fiz um pouquinho. Foi que é esse? Aí eu comprei também esse coisinha aqui. Que é pra ficar escuro né. Não. Daquele jeito não estava. Você estava na frente da janela. Ah. Entendi. Mas eu sei ver o lado. Aí eu comprei essas coisinhas. Que é pra... Eu fixar o fio. Sim. Caso a gente não tenha mostrado. A gente foi comprado dois. Dois o que? Dois fardos. Dois fardos de... Cada um com dezessete peças de isopor de chamas. Para fazer aqui o teto. Aquela que você não quer fazer. Aqui vai ser depois. Aqui. O primeiro a gente está aqui em quatro lados. Aí eu vou comprar as portas. Vou comprar um, dois, três, quatro portas. Por enquanto. Aí essas duas portas daqui. Eu compro depois. Eu vim pra cá. Pra fazer essa parte. Mas aí eu já comprei os ferroios também. Comprei na internet. Então. Está por aqui. O que é isso aí? É. Eu vim daqui mostrando suas compras. Minhas compras. A mulher faz minhas compras na Cheyenne. E eu mostro as minhas compras. Mercado Lise e Shopping. É. E umas coisas aqui também, né? Comprei nessa aqui. Enganindo bem. Das portas. Comprei na internet. São mais em conta. Essa aqui é mais simples. Mas a internet é mais em conta. Mas é bom. Eu gostei. Tá. É a fechadura, né? Comprei ela. Comprei. Comprei logo quatro peças. Essas aqui. Essa. Essa. E essa. E essa. Aí para o... Todos os de um mesmo, né? É. Para o negócio do teto. Que vai ser o... O fogo. Vai ser no isopor. Vai ser um negócio térmico. Vai ter... Vocês vão acompanhar. Eu vou filmando para vocês. Aí comprei esse kit. Com essas. Eu não sei como é que chama o nome disso aqui. É pitão. 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 Eu comprei as buchas. De oito. Aí um... Kitzinho desse vem sem. Comprei um kit de sem. Não. Na verdade dois kit. Duzentos. Comprei duzentos desse. Comprei o arame também. Um arame galvanizado. Vocês vão ver aí. Vão acompanhar em outros vídeos. Esse custo dá cheio. Esse foi mercado livre, né? É. Mercado livre. E comprei as fitas teladas. Comprei... Comprei duas... Dois rodos de fitas. De quarenta e cinco metros. Aí quando eu for fazendo... O forro. Eu vou utilizar a fitas teladas. Até o meu amigo Edmilson Floriano. É... Deu... Me disse que era pra mim assistir o vídeo de André. Que é um canal no YouTube. André Forro de Izeopor. Aí foi... Edmilson Floriano. Que deu a dica pra assistir o vídeo do André. Pronto. Isso aqui, né? Agora... Vamos começar os trabalhos, né? Vamos ver o que é que eu... O que é que eu faço hoje. E... De instalação elétrica. Aí... Falta eu comprar a dobra-bissa. Pra instalação das copas. E a gente vai ajeitando aqui devagarzinho aqui. É que a gente já falou em outros vídeos. O pessoal vem pra cá, não tem nenhum... Nem o quarto de visita tem aqui pro pessoal. Os amigos lá, às vezes, vêm. Pelo menos aí tá um... Deixar logo pronto isso aqui. Que quando vier alguém dormir já tá pronto. Aí depois a gente vai nas outras partes, né? Porque assim... Quando tiver tudo pronto... Aí, no caso, o quarto de visita vai ser o... Que a gente torna lá embaixo. Porque fica perto do banheiro social, né? Que aqui em cima só tem o banheiro na suíte. Que no caso vai ser o... Ou se o pessoal quiser vir pra cá, pra dormir andar também. É, usa o... Só que o banheiro aqui ainda não tá pronto, né? Aqui em cima. Mas quando tiver tudo pronto, aí o... O quarto de visita vai ser lá embaixo. E a gente vai vir aqui pra cima. Mas por enquanto vai ajeitar isso aqui. Que aí dá pra... Se alguém é alguém... Terminar tudo. Já dormir aqui. Vamos embora. Vamos ver se eu faço aí agora. Alguma coisa. E aí, minha gente. Olha, voltando. Aí aqui já tá ficando assim. Eu já tô... O circuito de tomadas. Aí aqui vai ser o circuito de iluminação individual. Aí deixa eu mostrar pra vocês ali como é. Aí hoje... Eu já fiz isso aqui. Eu já passei o... Ali o de tomadas. E o de iluminação. Ah, já tá bem... Já passei umas tomadas ali do quarto já. Aqui, olha a bagaceira que tá de fio. Mas aqui só eu quem... Quem tá fazendo é quem entende mais, sabe? Porque aqui passa o da tomada. Aí ele tá assim apertado. Mas eu vou puxar ele pra cá. Aí ainda eu vou cortar. Aqui já tem tomada. Ali também eu vou diminuir os fios. Que aí eu vou passando. Aí quando eu chego num ponto lá. Aí aqui é só... Eu vou dar o retorno nos fios. Pra não tá perdendo uma fiação. Aí eu vou dar o retorno. Ali já tem. Tem uma tomada ali também. Aí já tá bem... Já dei uma adiantada boa hoje aqui. Porque aqui você quebra muito a cabeça. Quando você tá fazendo essas coisas de instalação. Aí tem que fazer com cuidado pra não dar... Pra não dar erro. Aí agora eu tô chegando já ao circuito de iluminação. Pra cá. Né? Porque aqui eu tenho que passar o fio positivo. E o retorno. E o negativo passa lá em cima. Pra quem entende de instalação essas coisas. E é isso. Aí galera. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Agora já são quase quatro e meia da tarde. Às cinco horas. Aí passei o dia. Assim né? À tarde na verdade. De manhã eu tava resolvendo umas coisas no comércio. No comércio não. Na Ceasa. Aqui perto aí. E à tarde eu comecei a fazer a instalação. Aí não tô recuperado cem por cento ainda da gripe né? Passei esses dias aí. Acho que foi a chuva lá na Fazenda Breche que eu levei. Por isso que eu não fiz live na... Na terça-feira. Aí eu não fiz live. Enquanto disso. Que eu tava doente. Mas eu tô me recuperando. Aí não tô esforçando muito não. A gente faz serviço aqui. Mas se tiver qualquer reação. Qualquer coisa. Eu já paro. E é isso. Graças a Deus. Tô retornando aqui a obra. Fazendo devagarzinho. Do meu jeito. E vai dar tudo certo. Que Deus abençoe vocês. Um abraço. Um bom final de semana. E até o próximo vídeo minha gente. Valeu. Um abraço. Tchau. Tchau.